Música Oi gente, tudo bom? Bom, no vídeo de hoje eu trouxe uma opção de maquiagem bem dramática pra você usar aí nas noites, nas baladas, no evento que você for e ele foi todo feito um esfumado em tons frios com esse batonzão vermelho se você não gosta de batom vermelho, é claro, dá pra adaptar e usar a sua cor preferida esse olho é bastante neutro, apesar de bem marcado e você pode usar batom rosa, batom nude, enfim, a cor que você preferir se você quer ver como eu fiz essa maquiagem, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo e pra fazer essa maquiagem eu usei apenas a paletinha de nudes da Maybelline e eu comecei com esse tom de marrom claro, meio acinzentado peguei um pincel lápis e comecei a esfumar no meu côncavo que é esse ossinho que nós temos acima do globo ocular e fui esfumando depois eu peguei esse marrom intermediário com o mesmo pincel e fui passando e esfumando essa sombra um pouco abaixo do marrom mais claro é o mesmo processo, movimentos de vai e vem espalhando e esfumando essa cor pra ficar um degradê bonito entre o mais claro e o mais escuro não pode ter preguiça, gente, olho esfumado é dedicação então não pode ter preguiça na hora de esfumar vai fazendo esses movimentos de vai e vem agora eu peguei esse tom mais escuro de marrom que é um tom mais expresso e eu fiz o seguinte eu fui aplicando no canto externo do meu olho nessa direção diagonal e fiz um vezinho no canto e com o mesmo pincel eu fui espalhando esse pincel que eu estou usando é da Mary Kay é um pincel lápis bastante preciso mas que já esfuma eu gosto bastante dele e eu fui aplicando e misturando ao mesmo tempo fazendo esse cantinho aí pra aumentar um pouco o meu olho que é bem pequenininho então um olho esfumado no meu caso ele precisa sair um pouco do canto externo pra ampliar o meu olhar, tá? depois eu peguei esse pincel maior que é da Vult e dei uma esfumadinha maior agora eu peguei o corretivo da Candice Berenice com um pincelzinho de corretivo mesmo e fui aplicando desde o cantinho interno até o meio da minha pálpebra, tá? esse corretivo não vai passar no meio da pálpebra ele serve pra ampliar mais esse espaço que eu praticamente não tenho, né gente? meu olho é pequeno e eu espalhei com o dedo mesmo é uma técnica muito usada no cut crease mas não é o caso aí na verdade é só pra clarear mesmo a pálpebra e pra fazer uma base de sombra pra sombra que eu vou colocar logo em seguida que é essa sombra clarinha eu peguei essa sombra clara com um pincel de sombra mesmo comum e fui aplicando em cima desse corretivo pra dar uma iluminada aí na entrada do olho, tá? é só aplicar por cima e tá tranquilo, tá favorável fui espalhando normalmente na minha pálpebra peguei também essa sombra e apliquei abaixo da sobrancelha pra dar uma iluminada agora eu tô passando um lápis de olho rente a raiz dos meus cílios superiores não precisa ter muito cuidado nessa hora porque a gente vai esfumar, tá? então sem preocupação e aí ainda quando o lápis não secou eu peguei esse pincel menorzinho de precisão e fui espalhando ele eu selei também esse lápis com sombra preta, tá? gente, não vai dar pra mostrar mas eu selei é muito importante pro lápis não derreter agora eu voltei com aquele pincel lápis e fui esfumando melhor esse canto vocês percebem que tá mais escuro porque como eu disse, eu selei o lápis com a sombra preta e aí é só esfumar mais um pouquinho nunca é demais esfumar, gente pro acabamento ficar super bonito não deixe de esfumar bastante agora eu tô aplicando lápis preto rente a minha linha d'água e um pouquinho abaixo, tá? um lápis normal e aí eu peguei aquela sombra o marrom mais escuro com um pincelzinho de precisão e fui esfumar esse lápis pra ele não derreter então é isso, minha gente se você gostou do vídeo, não esquece clica no gostei pra mim aproveita e se inscreve no canal pra ficar por dentro de todas as novidades um super beijo e até o próximo vídeo tchau tchau!